E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, pela seguinte coisa hoje. Hoje eu vou fazer o primeiro rolê com a minha moto nova. Mano, hoje não tá um dia assim, aonde eu esteja muito feliz, né? Porque cês sabem aí que aconteceu uma grande tragédia aqui em casa, aonde a gente perdeu o nosso mascotinho, o nosso cachorrinho, o Bob. Ele se foi, ele acabou deixando a gente, infelizmente, de uma forma totalmente inesperada, de uma forma muito triste. Eu contei em um vídeo anterior o que que aconteceu, né? O Bob, ele teve um problema assim, do nada, aonde a gente não conseguiu descobrir a causa. Eu sei que, mano, esse doguinho, ele deixou muitas boas lembranças. E apesar de eu estar bem chateado, bem triste, assim, com o que aconteceu, da gente ter perdido ele, eu acredito que, assim, tem que ser bola pra frente e seguir aqui as nossas coisas, né? Afinal, eu gostava muito dele, porém, a vida é assim, rapaziada. Às vezes ela leva algo que a gente gosta muito, do nada, sem avisar, sem pedir permissão nenhuma. E hoje eu tô aqui, né, pra fazer meu primeiro rolê com a moto nova que eu comprei, que é a MT-03. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu comprei essa moto aqui, a MT-03. Eu comprei ela e eu comprei ela num período onde eu fiz um implante capilar, né? Parece que eu tô um pouco careca, mas de careca, meu amigo, eu não tô nada. Porque essa parte aqui, aonde tá sem cabelo, o meu cabelo já tá em fase de reconstrução. Ele já tá em fase de crescimento. E parece que ele leva aí cerca de três meses pra estabilizar o crescimento. E aí, começar a crescer com força. Então, se tem uma coisa que eu não tô, é careca. Eu sei que, assim, eu vou tirar a moto aqui, né? Ela tá numa baguncinha aqui no meio do carro, no meio das motos ali. Tá a Porsche aqui, a Maroc, a XJ tá ali atrás. Tá uma zona isso daqui, né, mano? Eu vou tirar ela daqui, do cantinho que ela tá, pra mostrar o monstro que tá guardado aqui dentro de casa. E que eu ainda não tive o privilégio de andar, por conta de ter que ter esperado 30 dias, a partir aí do dia 11, pra poder usar um capacete. Eu cheguei a colocar o boné, porém o boné, ele não tem contato aqui direto com o cabelo. Então, o boné eu até podia usar, desde que tomasse bastante cuidado. Eu sei que o capacete, eu esperei os 30 dias, porque eu fiquei com muito medo, né? De, tipo, usar o capacete, matar a vontade que eu tava de andar de moto e acabar prejudicando essa cirurgia que eu fiz de implante capilar. Então, deixa eu tirar a moto ali daquele canto, pra mostrar ela pra vocês em melhores detalhes. E, pra me inaugurar esse negócio, mano. Eu não faço ideia de como é pilotar um MT-03. Eu sei que é uma moto chave pra caramba. Deixa eu pegá-la ali, que vocês vão começar a me entender. Ó, vamos dar uma ligada nela, pra gente já esquentar o motor, né? Tirá-la, passar aqui pelo cantinho. Olha esse ronco, papai. Cê é louco, mano. Cê é doido. Rapaziada. O toque é chave, mano. Olha isso. MT-03, rapaziada. Minha moto nova, né? Esse é o nosso primeiro rolê com ela. Primeiro rolêzão, daquele jeito. Lembrando que essa moto está sendo sorteada pra um de vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Onde você pode concorrer a ela ou até R$ 37 mil em prêmios. Vão ser vários prêmios, vão ser 13 ganhadores. Apenas mil cotas vão poder participar desse sorteio. Então, se você quiser participar com mais de uma cota, você pode. Porém, só mil cotas vão concorrer à MT-03. Olha aí, mano. Que moto show. Sério, mano. Que moto nervosa, rapaziada. Olha isso, mano. Coisa linda. Coisa linda mesmo, assim. Eu tô fascinado nessa moto. Eu achei uma moto, assim, muito bonita. Achei o ronco dela, assim, ó. O ronco dela também. Não tenho o que falar desse ronco, né? Ronco muito bonito. Eu sei que, assim, vamos sair daqui agora pra fazer o primeiro rolê com ela. Eu ainda não andei, eu ainda não faço ideia do jeito que ela puxa, do jeito que ela anda, do jeito que ela se desenvolve. Eu sei que, assim, vai ser uma ótima experiência com essa moto. E eu tô torcendo pro meu cabelo não ser prejudicado. Provavelmente não vai, porque foi uma recomendação do médico esperar esses 30 dias. E eu esperei, né? Já se passaram 30 dias. Eu sei que, assim, chegou o momento da gente andar com essa belezinha aqui pela primeira vez. Será que eu vou curtir, rapaziada? Nossa, mano, não tem nem como falar que não, né? Que moto linda. E, com certeza, não deve ser pouca coisa andando. Porque vocês viram já pelo ronco dela, né? Então, vamos sair daqui. Vamos fazer nosso primeiro rolêzão com ela. Já deixa o like nesse vídeo aí, que ajuda a gente bastante. E, bora lá, fazer o primeiro rolêzão aqui de MT-03. Como será que a gente vai se sair? E como será que eu vou observar essa moto? O que será que eu vou achar dela? Bora lá andar com ela. Só testando pra gente descobrir. Rapaziada, pra lá pra vocês, mano. Dá até um negócio estranho colocar o capacete, mano. Depois de tanto tempo. Nossa, já sinto que o capacete deu aquela forçada no cabelo. Deu aquela forçada. E se a gente não tivesse esperado o tempo aí que o médico passou, talvez daria ruim mesmo, hein, mano? Talvez zoaria aí o cabelo. Mano, a moto tá piscando reserva, velho. Só falta acabar a gasolina com a gente, hein? Tomara que não, mano. Tomara que não acabe. Eu sei que assim, vamos sair daqui então. Eita, pega. É, moto com pneu que não é de trilha alta. Escorrega ali, ó. Vai pra você ver. Não é navaiano. Faz tempo que a gente não anda de moto. Bom, bora lá. Já deixa o like aí, viu? E não deixa de participar também, viu? Que aí que belezinha, mano. Pode ser sua, hein? Bora lá, rapaziada. Bora que bora. Bora. Descedorzinho de direção. Braba, hein, mano? A bichona tem jeito de ser bem forte. Então, bora andar com essa belezinha aqui. Rapaziada. Ó, cheguei a engatar até uma terceira aqui bem na manha pra poder ter a reação junto com vocês. Ela marca uma marcha no painel. Eu nem tinha percebido isso. Pra mim, ela só acendia a luz de neutro ali quando eu colocava neutro. Uma arrumadinha no retrovisor. Ó, colocar uma primeirinha. Mano, ela é forte, hein, velho? Rapaziada, essa moto aqui, ela é 300 cilindrada, mano. Então, motor... Dois pistão, né? Não é um cilindro. E nem dois pistão, né? Eu tô comendo brome. É dois pistão, né, mano? Ela é dois pistão. Ó. Braba demais. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos lá, acende a luz de neutra. Primeiro rolê com ela, mano. Isso agora que ela vai pegando as manhas dela. Ó, dois pistãozão mesmo. Olha o que eu tô falando merda. Isso é louco, mano. Chique demais, tio. E só de andar um pouquinho até aqui. Já deu pra ver que ela é bem ligeira, assim. Ela é bem... Feroz, né? Provavelmente ela não deve subir no peito no grau, igual a XRE. Mas olha isso, mano. Olha esse barulho, mano. Essa moto que solcando deve ficar diferente, mano, de andar, hein, rapaziada. Pessoal essa motinha que solcando, mano. Olha. Caramba, tem uma terceira aqui no susto. Mano. Mano, o ronco dela é muito bonito, mano. Sério, velho. Que ronco bonito, rapaziada. Que ronco bonito. Levinha. O banco bem confortável, assim. Né? Tô sentindo que o freio dela... Ó, o freio. Freio... Mano, freio não tem o que falar. Freio também bom pra caramba, mano. Mano, essa moto aqui eu curti, rapaziada. Não sei se eu curti mais que a XRE. Tô achando que é até mais que a XRE, viu? Porque ela é bonita, mano. Esportivona. E além de tudo, tem esse ronco, tá ligado? Esse ronco aqui é diferenciado o negócio, mano. Um ronco diferenciado, viu? Diferenciado esse ronquinho dela aqui, mano. Ó. A luzinha acende no painel ali na hora que estica. Na hora que o giro tá mais alto. Mano, motoca show de bola, hein, mano. Show de bola, motoca, hein, velho. Ó. E vem no grau, tá? Vem no grau. Motoca vem no grau, rapaziada. Caramba. Caramba. Cê é louco, tio. Ó. Mano, bala, hein, velho. Bala, hein, mano. Caramba, a moto corre pra caramba, mano. Por uma moto, tipo assim, de 300 cilindradas, rapaziada. E todo mundo olhando, viu? Todo mundo olhando, pagando mesmo o negócio. Mas também, né, mano? Ó o tipão dela, mano. Nossa senhora, bonita demais e louca demais. Não achei que ela era confortável, gostosa de andar assim, né? É, Twister 250, eu achei da hora, né? Só que a Twister não tinha esse ronquinho, né? Ela tem um ronco da ninjinha, né? Um ronco ali parecido com o da ninjinha. Toda linha da MT da Yamaha é fera, mano. Toda linha da MT da Yamaha é fera. Isso aqui, ó. O giro dela vai até 3 mil ali, ó. Ó que massa, mano. Que louco, rapaziada. Ó que louco, mano. Inaugurando mesmo a motoca com estilo, hein? Com estilo nós estamos inaugurando a motoca nova, mano. Finalmente, primeiro rolê de moto depois que eu fiz o implante capilar. Basicamente, o primeiro rolê de moto do ano. Ó. E ó o freio. Ó o freio, ó o freio. Bala demais, tio. Você é louco, rapaziada. Ó, na hora que sobe o giro, ela acende ali. É bem bonito, mano. Ó. Ó a arrancadinha dela. Caramba, a primeira dela parece que corta em 50 por hora. E a segunda em 80, mano. Isso pra mim é bastante pra uma moto desse tamanho, né? Uma moto bem menor aí do que a XJ. Se a gente for levar em questão... É... Cilindros, peso. O peso, a XJ, na hora que você sobe na XJ, você vê que ela é bem mais pesada que essa moto aqui, né? A XJ acaba sendo mais pesadona. E... Realmente uma toca aqui, MT-03, nova moto do canal. Me deixando aqui de boca aberta, mano. De boca aberta, rapaziada. Tô sentindo meu cabelo, mano. Sabe? Nossa, ainda bem que eu não fui louco de... De arriscar andar antes do que o médico falou, mano. Senão eu poderia perder meu implante. Ó. Mas ó. Ó, ó. Mano. Você é louco. É uma moto que tem que ter até cautela. Pra... Pra andar. Né? Corre muito mais, absurdamente mais, do que uma 160 e do que a Twister, pelo que eu tô vendo aqui, viu? Ah, Twister 250 que eu tive, né? Não andou igual essa aqui não, rapaziada. Olha isso, mano. Muito braba, mano. Muito braba, sem mancada, mano. Braba demais, rapaziada. Braba demais, mano. Tenho que falar, mano, da motoca. Ó. O louco. Vocês viram, mano? Aí é... Caramba, mano. O negócio puxa... Puxei ali, o negócio veio no peito, mano. O louco. Caraca, que motinha fera, mano. Esse foi nosso primeiro rolê com ela, rapaziada. Nosso primeiro rolê com ela. Quer ver? Vou colocar ela na grama aqui, rapidinho. Pra gente dar um bisu nela. Né? Ó. Nossa, fera demais, mano. Fera demais. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí. Vocês acharam que ela é braba mesmo, igual eu falei aqui no vídeo? Porque eu achei, viu, rapaziada? Sério, mano. Não é pá, não. Mas essa moto me surpreendeu. E o design dela é muito bonito, né? Você vê aí pelas cores, né? Um preto misturado com cinza e o verde fluorescente. O que deixa a moto, assim, bem fera, bem bonita mesmo. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam. Foi o primeiro rolê com ela. Vou fazer mais vídeos com ela. Quero fazer uns desafios aí no canal com ela, de interesseira, né? Talvez um mindingo. Fica legal o mindingo também da MT-03. Porque essa moto aqui, ó. Tem cara de ser uma moto muito mais cara do que ela vale. Né? Ela tá valendo aí de 25 a 30 mil reais. E a tabela FIP só sobe, principalmente de moto, tipo essa. Mano, doideira motoca nova do canal. Aprovadíssima, rapaziada. Aprovadíssima. Bom, é isso. Vou encerrar por aqui, então. Comenta aí o que vocês acharam. Vou estar de olho nos comentários, beleza? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui!